Música Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design Gallery E olha o que tem de novidade, o que tem de lançamento E algumas coisas de Natal Que olha, eu sugiro, aguardem porque vocês vão adorar Tanto preço quanto qualidade, vocês vão ver Eu quero começar com uma linha, são as velas, olha que bacana São aquelas velas eletrônicas, vão ter vários tamanhos, vários modelos Aqui eu estou acendendo, aqui embaixo as velinhas São de altíssima qualidade, essa aqui que chega, acaba muito rápido Ou seja, você tem segurança, você tem qualidade As crianças estão em casa, lógico, mesmo não tendo criança em casa A vela realmente tem que ter muita qualidade e segurança E a vela eletrônica te dá tudo isso, é claro Você liga e desliga facilmente E total segurança, e um preço incrível R$ 3,90 Uma coisa importante esse ano Nós temos a bateria Se você quiser depois substituir, nós temos com preço muito bom também Então isso é importante Nós temos a velinha a partir de R$ 3,90 A vela eletrônica Se você quiser, nós temos as outras velas também Com vários tamanhos São eletrônicas também, são Só que elas são em parafina Parece uma vela realmente tradicional Tem a mesma textura, porque é parafina inclusive Só que com muita segurança E tem os tamanhos, a partir de R$ 9,90 Que é essa aqui E você tem essa aqui Olha que bacana É parafina? É parafina É eletrônica? É eletrônica Só que olha que bacana Você consegue apagar assoprando Se você quiser ligar Assopra de novo Que liga de novo É perfeito, né? Realmente é uma peça muito bacana Essa aqui é eletrônica Com sensor Para você poder assoprar Para ligar ou desligar R$ 29,90 Outra linha que eu tenho que mostrar para vocês Que são peças Que eu sei que chega perto do Natal Acabam muito rápido Algumas peças são premiadas Que nem essa linha realmente Que é uma linha muito elegante Lógico, para o ano inteiro Mas faz muito sucesso essa linha Está na cor da moda Está no estilo da moda realmente Aqui você vai ter em relevo Essa peça realmente parecem galhos secos Uma peça muito elegante E o jogo todo E o que é bacana nesse jogo Que ele vem todas as peças Está em um tom de marrom Lindíssimo Um creme para marrom Está muito bonito Vem os balls Ou seja, aquelas cumbucas Que o pessoal está pedindo muito Em vez do prato de sopa Vai usar para tomar sopa aqui Pode, lógico Deve usar para tomar sopa aqui Fica super bacana Mas também Você pode usar para sorvete Para sobremesa Para o que você quiser É uma peça prática Muito bacana Para o café da manhã O pessoal usa muito E lindo Esse para quatro pessoas Acompanha as canecas também Vem as canecas em relevo também Altíssima qualidade Uma marca muito tradicional Que é Hércules Eu sempre falo Hércules é uma marca tradicionalíssima Desde 1936 Fabricando no Brasil Peças incríveis Linhas incríveis Então é muito bacana realmente Para você aproveitar Falando em Hércules Além dos pratos Taças Jogos americanos Anéis de guardanapo Você vai ter na Hércules Os talheres Esses talheres Nós estamos tendo um grande sucesso com eles Porque é um talher de altíssima qualidade Você não vê isso vendendo no mercado Talheres Do faqueiro mais sofisticado Olha a espessura Desse cabo de faca Realmente é incrível Polimento perfeito Todas as peças são de altíssima espessura E o que é bacana Avulso Você compra quantos você quiser Quais você quiser Não tem que comprar um faqueiro Uma caixa E com preço muito bom Qualquer peça Eu tenho aqui as peças todas Tem tudo Desde a colher de café Até a faca para churrasco De altíssima qualidade R$ 9,90 Qualquer peça Agora Esse aqui é nosso Carro-chefe Em termos de talheres avulsos É realmente incrível Tem outras linhas Outras marcas Mas no custo-benefício desse Não há nada igual Primeiro tem espessura Tem espessura também A faca para churrasco Corta muitíssimo bem Como tem que cortar Claro Todos muito bem acabados Muito bem polidos Os talheres Pegar o garfo A colher A colher Você pode passar a mão em volta Realmente Que é muito bem polida Muito bem acabada Isso é importante Então hotéis Os bons hotéis Têm comprado muito Os bons restaurantes Têm comprado muito Os bares Os bufês Compram bastante Lógico O pessoal de casa Compra muito É um custo-benefício Incrível Qualquer peça R$ 3,90 Um talher de alta espessura E alta qualidade Então R$ 3,90 É incrível Para você aproveitar Aqui na Design Lógico Essas talheres avulsos Eu tenho mais Aqui na Zevedo Sodré Porque a gente precisa de grande quantidade Você tem uma ideia? Eu tenho que pedir 10 mil peças de cada Para poder ter esse preço Então eu tenho a maioria Tem nos lojas do shopping também Mas em menor quantidade Aqui na Zevedo Sodré Que você vai encontrar Os talheres avulsos Em maior quantidade Outra peça Que eu tenho que mostrar Para vocês Isso aqui fez um grande sucesso Foi uma loucura O que chegou Acabou Muito Mas muito rápido Que são aquelas linhas Da oncinha Mas além de serem lindos Lúdicos Uma peça bacana Um chá de cozinha Um chá bar Tem em casa realmente É um presente bacana E útil É uma peça muito legal E com qualidade Isso é importante O pessoal fala Nossa eu nunca tive uma vassoura Com tanta qualidade Realmente as fibras são perfeitas Uma vassoura como essa Da oncinha R$ 19,90 Você vai ter várias peças Essa linha realmente Que você vai ter o MOP Que regula o cabo Que você usa de várias formas Isso aqui Substitui pano de chão É microfibra De altíssima qualidade Tem refil Para essa peça Isso é importante E o refil Tem um preço bom Custa R$ 9,90 E tem várias cores também Então se você ficar Colocando no rodo Aquele pano de chão Para limpando a casa Que não dura quase nada É difícil de passar Não dá para passar No carpete de madeira Esse aqui dá Você vai fazer em tudo Microfibra de altíssima qualidade Você vai poder fazer Com muito mais facilidade E lindo também Tem também A pá Com cabo longo Mais a vassoura Também você vai encontrar R$ 39,90 Na linha da oncinha Que está muito na moda Que chegou novo Olha que bacana Até o sugador Olha que bacana Você vai ter para ralos Chegou aquele bem largo Então serve para ralos Um monte de coisa Mas com design Super diferente Super bacana Você vai ter também A pá de lixo R$ 9,90 As escovinhas todas De R$ 6,90 De R$ 9,90 São vários modelos Nessa linha De oncinha Olha essa árvore De natal Olha a quantidade De galhos São 780 galhos 2,10 metros De altura Eu pedi para deixar Sem as bolas Inclusive Deixei só os piscas Para você ver Como elas são cheias São realmente Aquelas árvores Volumosas Lindas 2,10 metros E realmente É incrível Eu vou te falar O preço dessa árvore Você não vai acreditar Aproveite Muita gente tem comprado Os condomínios Têm comprado Lógico Os prédios As empresas Têm comprado E lógico As pessoas em casa Têm certeza De uma árvore De altíssima qualidade Espessa Cheia 2,10 metros 780 galhos Eu vou fazer um preço Que ninguém vai acreditar 10 parcelas De 19 reais E 90 centavos A árvore De 2,10 metros Com 780 galhos Só na Design Gallery Chegou muita coisa De eletro As linhas mais bacanas Com as cores diferentes Com os preços muito bons Essa é aquela jarra elétrica Que é super bacana Só colocar na tomada Vai ferver Deixar na temperatura Certa a água É perfeito Quem tem escritório Quem tem criança em casa É fora de série Segura Isso é importante E prática O escritório compra muito Essa linha Eu tenho em três cores Tenho a branca A roxa E a vermelha Também 69 reais E 90 centavos Chegou mais Daquela cafeteira Isso aqui é um grande sucesso Aquela cafeteira Fácil de usar Vem com as duas xícaras Duas canequinhas Em porcelana É só colocar o pó de café Realmente E usar É muito prático Fácil de usar E o preço ótimo 89 reais E 90 centavos Aliás tem muita coisa Em eletro Hoje Deixa eu mostrar Essa batedeira Olha aqui Olha essa batedeira Essa é aquela batedeira Super Não é profissional Porque não é Para as empresas Mas é quase a profissional Tem 600 watts De potência A parte de baixo Aqui em aço inox Tem todos aqueles Acessórios Para fazer massas Mais pesadas As mais leves Também você vai encontrar Tem até esse lugar Para você poder colocar Os ingredientes Sem ter que abrir A batedeira Ou desligar a batedeira É muito prático Olha que bacana Você vai ter uma batedeira De altíssima qualidade E o melhor preço Aqui na Design Gallery 10 parcelas De 49 reais E 90 centavos Uma batedeira Realmente incrível Para você Que você vai encontrar Aqui na Design Gallery Agora falando em eletro Deixa eu mostrar Uma linha de eletrodomésticos Que eu levei muito Mas muito tempo Para conseguir Posso até falar Para vocês Que eles são Muito exigentes Isso é importante Isso é bom Deixa eu pegar Até para vocês Aqui A torradeira Que na minha opinião É uma das peças Mais interessantes ainda Clink Se você entrar na internet Vocês vão ver Que é uma marca Que na Europa Vende muito Nos Estados Unidos Vende muito E você quase não encontra No Brasil É difícil de conseguir Tem muito mais itens Nessa linha Mas realmente É difícil de conseguir Porque eles vendem Muito no exterior Por algumas características Primeiro Olha que bacana Isso aqui É uma torradeira Que você pode Deixar levantada Essa parte As laterais São grossas Para fatias Muito grossas E para que Que é esse andar Para você colocar Para você esquentar O croissant Se você quiser fazer O pão com manteiga E manter a temperatura Porque você faz As torradas Ou faz os outros pães Aqui dentro Você pode colocar aqui Para derreter a manteiga Ficar super bacana Então realmente É uma peça Bem diferenciada Aqui você tem Aquele pegador De migalhas Também E olha que bacana Além disso Você vai ter Aqui para você Desgelar Botão para degelo Aqui você tem O cancela E aqui para você Reesquentar Então uma torradeira Bem diferente Aqui Olha que bacana Você regula A temperatura Que você quer E é uma peça Com design lindo Retro Maravilhosa Clink Uma marca Muito respeitável E o que é bacana Um preço Que olha Deu trabalho Para conseguir esse preço Para vocês Em torno de uma torradeira Dessa É mais de 200 reais Está 99 reais E 90 centavos Outra peça Muito bacana Ah Um detalhe importante A torradeira Eu tenho em 110 E 220 volts Estou falando isso Porque eu vou mostrar A cafeteira Também no mesmo Linha Numa linha Um pouco mais retrô Também você tem aqui Todas as temperaturas É super bacana Muito fácil Está com durex Eu não vou levantar aqui Mas é uma peça Prática de usar Ligar e usar realmente Uma quantidade de água De um litro Então é importantíssimo É uma cafeteira De alta qualidade A cafeteira Eu só tenho No 110 volts Porque eles trazem Muito para escritórios Muitos escritórios São 110 Que todos os computadores Usam a linha É de 110 Então Nós temos as cafeteiras A 99 reais E 90 centavos Também Mais 110 volts E eu tenho esse aqui Que é um mixer Que faz tudo Na realidade É uma peça É um processador É um mixer Ele faz muita coisa É lindíssimo É muito bem acabado E nós temos um preço De promoção Realmente Para você conhecer a marca Saber da qualidade Da marca Tem uma Qualidade incrível Uma garantia Fora de série Vem tudo isso aqui Que vocês estão vendo Tá Vem o batedor Também Para ovos Pode usar como uma batedeira Vem o do mixer Também Olha que bacana Que é incrível Com qualidade Você vê que os detalhes Todos muito bem feitos Bem colocados Essa peça Na realidade Não fica aqui Isso que é para você Colocar na parede Você coloca essa peça Na parede E aqui você vai colocar Tem aqui Essa parte Que você vai ter Para você encaixar Olha que bacana Você encaixa E você pode usar Para bater realmente Utilizar No copo No processador Para você picar realmente As verduras Os legumes As frutas Fazer do jeito Que as receitas Que você quiser fazer É realmente incrível Uma linha lindíssima Retro Que é importante Com alta qualidade Com todos os selos De referência Que tem que ter Realmente uma linha Como essa E também R$ 99,90 Eu tenho certeza Que vocês vão adorar Agora Deixa eu mostrar Outras peças Que não são Eletros Tem muitos Eletros Aqui na loja Olha que bacana Isso aqui Isso aqui é uma peça Que é presente Fica um excelente presente É um saca-rolhas É um abridor de garrafa Também Do papagaio Olha que peça bonita Diferente realmente Com um design Bem diferenciado R$ 19,90 Eu tenho também Até falaram João não faz Essas panelas Chegou muita quantidade Mas não faz Porque acaba muito rápido Essa é aquela Nossa linha Da Eileg Que é fora de série Primeiro que ela Pode ser um grill Pode ser um grill São 6 litros Você pode utilizar Como uma espagueteira Você pode colocar Aqui o espaguete Lateralmente E aqui tem um escorredor Para espaguete Também Então aqui nessa parte Frontal Você tem um escorredor Para espaguete Vai ao forno Vai ao fogão Vai à chama do fogão Imagina E você pode colocar No forno Por exemplo Fazer um bacalhau Agora no final do ano Ou fazer o prato Que você quiser Um peixe Fica fora de série Você coloca Nessa parte O azeite E ele vai gotejar Dentro do forno É incrível Marca suíça Linha premium A Ailig Premium A Ailig É incrível realmente E um preço Que só a Design Gallery Tem R$139,90 Vou fazer um pequeno intervalo Tem muito mais peças Para mostrar para vocês É bem rápido Um pequeno intervalo Vou mostrar Muito mais lançamentos Aqui na Design Gallery Aqui na Design Gallery Tchau Tchau Amém.